Dom Frei Paulo Ivaristo Arnes nasceu em Forquilhinha, em 14 de setembro de 1921, e foi um frate franciscano e cardeal brasileiro. Foi o quinto arcebispo de São Paulo, tendo sido o terceiro prelado dessa arqueocésia a receber o título de cardeal. Por cerca de uma década exerceu seu ministério, assistindo a população pobre de Petrópolis, onde também lecionou o teólogo franciscano de Petrópolis e na Universidade Católica de Petrópolis. Depois disso, foi para a França para cursar letras na Soborné, onde se doutorou em 1952. Retornando ao Brasil, foi professor na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Agudos e Bauru. Retornou a Petrópolis, onde voltou a dar assistência aos desfavorecidos. Toda a sua atuação pastoral foi voltada aos habitantes da periferia, aos trabalhadores, principalmente aos mais pobres e à defesa da promoção dos direitos da pessoa humana. Ficou conhecido como o cardeal dos direitos humanos, principalmente por ter sido fundador e líder da Comissão de Justiça e Paz de São Paulo. Durante a ditadura militar, na década de 1970, destacou-se na luta pelo fim das torturas e o restabelecimento da democracia no país, junto com o rabino Henry Sobel, criando uma ponte entre a comunidade judaica e a Igreja Católica em solo paulista. Evaristo Arnes foi um dos organizadores do projeto Brasil Nunca Mais. Esse projeto tinha como objetivo evitar o possível desaparecimento de documentos durante o processo de redemocratização do país. O trabalho foi realizado em sigilo e o resultado foi uma cópia de mais de um milhão de páginas do processo do Superior Tribunal Militar. Em ato público, realizado em dia 14 de junho de 2011, foi anunciada a futura repatriação, digitalização e disponibilização de todos os brasileiros a este acervo. O livro Homônio Brasil Nunca Mais reunia essa pesquisa sobre a tortura no Brasil no período da ditadura militar e foi publicado pela editora Vozes. Em 1985, com a ajuda da sua irmã, a pediatra Zilda Arnes, implantou a pastoral da criança. Dom Evaristo Arnes morreu aos 95 anos no dia 14 de dezembro de 2016, em consequência de uma broncopenamonia. Em mensagem enviada, Arqueocésio de São Paulo lida pelo bispo Dom Angélico Sandalo Bernardino Durante o funeral, o Papa Francisco solidarizou-se e lamentou a morte do religioso, enaltecendo a generosidade e a servidão de Dom Evaristo Arnes.